Ok? Vou terminar com alegria, com festa, com júbilo. Pode ser? No caminho do milagre não cantei, né cara? Foi mal. No caminho do milagre estou, sei que tu irás ficar, então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar quando encontrar contigo, Jesus. Levanta tua mão, bem alto, diga não te deixarei. Não te deixarei sem meu milagre ver, clamarei até tua atenção. Te amar, se preciso uma multidão, romperei só pra te tocar. Eu não te deixarei sem meu milagre ver, clamarei até tua atenção. Chamar, se preciso uma multidão, romperei só pra te tocar. Quem tocou em Jesus aqui hoje, virtude do Senhor foi liberada sobre a tua vida, viu querido? Em nome de Jesus. Agora fala o seguinte comigo, mais uma vez, talvez seja a última da noite. Olha pra quem tá do teu lado, talvez ele esteja um pouco mais suado, um pouco mais desarrumado, o batom já tá vencendo, e outras coisas mais que tá vencendo, é melhor você correr pra sua casa. Mas diga pra ele assim, ó, tem algo na tua vida? Que foi Deus que colocou? Tá lá dentro. Ninguém pode tirar de você. Diga pra ele assim, ó, você tem a marca da promessa de Deus sobre a tua vida? Quem aqui tem a marca da promessa? Sai do chão! Vamos lá, fogo de Lagoinha! Não, tem que ser mais forte! Tem que ser mais forte! Vai! Cante comigo! Diga! Se tentam destruir-me, zombando da canceia, Tramam contra mim, Quero entulhar meus poços, Quero influenciar meus sonhos e me fazer, Sai! Mas quem vai apagar o cheiro que há em mim? A marca da promessa que ele me fez, E quem eu me perdi, Se decidido, Você é dia pra cumprir! Eu, meu Deus, Nunca parará! Eu sei que chegará! Acabem! Minha sorte, ele mudará! Diante de mim, O meu Deus, O meu Deus, Tudo valerá! Eu sei que chegará! Minha sorte, ele mudará! Diante de mim, Levanta tua mão! Levanta tua mão comigo! Amém! Canta assim, ó! Prepara-me uma mesa, Na presença dos meus inimigos, Pus de minha cabeça, E o meu cálice faz, Mais uma vez, vai! Prepara-me uma mesa, Na presença dos meus inimigos, Pus de minha cabeça, E o meu cálice faz, E o meu cálice faz, Mas quem vai atacar, Mas quem vai atacar, Você vai atacar em mim, Atacará toda a minha cabeça, Que ele me fez, E quem vai me impedir, De decidido, Você! Ele era a cumprir, Ele era a cumprir, O meu Deus, Tu trabalhará, Eu sei que chegará, Minha sorte, ele mudará, Diante de mim, O meu Deus, O meu Deus, Tu trabalhará, Eu sei que chegará, Minha sorte, ele mudará, Duvido de novo, De novo, vai! O meu Deus, Eu sei que chegará, Quem crê nessa palavra, Sai do chão, Diante de mim, O meu Deus, Tu trabalhará, Eu sei que chegará, Minha sorte, ele mudará, Diante de mim, O meu Deus, O meu Deus, Tu trabalhará, Eu sei que chegará, Minha sorte, ele mudará, Diante de mim, Tu trabalhará, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você, Em nome de Jesus, Graça e Pai! Para, Deus abençoe você, O que é isso?